Olá pessoal, continuando nossos estudos sobre vários tópicos em química orgânica, nesse vídeo de hoje nós trataremos sobre a estereoquímica, que é o estudo da química em três dimensões. Vocês encontram esse conteúdo no capítulo 6 do livro Química Orgânica e em outras referências citadas ao final. Nós dividiremos esse vídeo em várias partes. O estudo da estereoquímica é muito amplo, mas nós trataremos nessa aula introdutória sobre alguns tópicos. Nós trataremos do conceito de quiralidade e falaremos um pouco sobre equipamento utilizado para medir rotação específica. Trataremos dos conceitos de enantiômeros, de asteroisômeros e diversos outros termos utilizados no estudo de estereoquímica. Mostraremos sobre projeções de Fischer e as regras de Kahn-Gold Prelog para a designação da configuração absoluta, RS, e trataremos também do sistema DL utilizado na nomenclatura de carboidratos e aminoácidos. Como eu disse, esse assunto será dividido em mais de um vídeo. Vamos iniciar essa apresentação só relembrando para vocês um pouquinho sobre a classificação dos isômeros. Isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas são diferentes uns dos outros, ou seja, a fórmula estrutural de alguma forma é diferente. Então, nós começamos da seguinte maneira. Dois compostos têm a mesma fórmula molecular. Eles têm a mesma conectividade? Se a conectividade for diferente, não, não tem a mesma conectividade. Então, esses compostos são chamados de isômeros constitucionais. Por exemplo, você tem um composto que é, em fórmula, C2H6O. Com esta fórmula, você pode ter um álcool, que é o etanol, ou você pode ter um éter, que é o éter dimetílico. Nós já estudamos sobre essas funções em outros vídeos. Esses compostos são isômeros constitucionais, ou seja, a constituição, a conectividade entre os átomos é diferente. Agora, e se a conectividade for exatamente a mesma? E se os compostos forem diferentes, eles são denominados estereoisômeros. Esse estereoisômero quer dizer que o arranjo dos átomos no espaço é diferente. Esse é o tema dessa aula e das outras partes desse vídeo. Nós observamos o seguinte, esses estereoisômeros são imagens especulares uns dos outros? Você tem dois compostos A e B, com a mesma fórmula molecular, com a mesma conectividade entre os átomos. Uma imagem do outro? Não, não são imagens. Então, eles são chamados de diasteroisômeros. Por exemplo, nós estudamos, quando falamos de alquenos, isômeros cis e trans, ou E e Z. Aqueles são diásteroisômeros, porque o cis não é imagem especular do trans, por exemplo. Ao longo desse vídeo, esses conceitos vão ficar muito claros para vocês. Isso aqui é apenas um slide introdutório para apresentar o ponto que nós vamos estar tratando. Bom, os compostos e imagens especulares são, então, eles são denominados de enantiômeros. Então, nesse vídeo, nós vamos verificar, nós vamos estudar como diferenciar um diásteroisômero do enantiômero e como fazer especificação do que nós denominamos, e vamos conceituar melhor mais adiante, a configuração absoluta de cada um desses centros de assimetria, como nós vamos estudar. O estudo da estereoquímica requer a definição e o conhecimento e entendimento de vários termos com significados bem específicos. Um desses termos é a quiralidade, que nós vamos tratar muito ao longo desse vídeo. Quiralidade é uma palavra utilizada para designar imagens especulares não sobreponíveis. E a quiralidade, ela é uma propriedade, o próprio termo quiralidade vem do grego, quer, que significa mãos, dessa propriedade da não sobreposição de objetos que são imagens especulares. E a observação desse tipo de propriedade na natureza, ela começa ainda no século XIX, com o mineralogista francês René Juste-Rey, que ele observou a existência de dois tipos de cristais de quartzo. Então, aqui você tem uma imagem que você tem um cristal de quartzo à esquerda e outro cristal de quartzo à direita. Você observa, se você analisar com bastante detalhe, que uma imagem dessa, que a imagem à esquerda, esse objeto à esquerda, é imagem especular do objeto à direita. São essa propriedade de existir da natureza. Objetos que são imagens especulares, ela foi observada no campo aí da mineralogia. Ou seja, esses cristais são sobreponíveis, mas eles são imagens especulares, mas não são superponíveis. Esses cristais foram denominados de enantiomorfos. Do grego, enantiomorfo significa oposto, forma, morfo é forma. Enantiomorfo são objetos que são imagens, ou seja, eles têm formas opostas. Uma imagem especular do outro, mas não são sobreponíveis. Esse termo, como eu já disse, o termo quiral, vem do grego. Quer, significa a mão, é a palavra para mão em grego. E você observa, a mão esquerda, ela é imagem especular da mão direita. Mas se você tenta sobrepor uma mão com a outra, você observa que elas não se sobrepõem. Então, quando você observa um objeto e a sua imagem, nós sempre pensamos que a imagem é idêntica ao objeto. Mas se esse objeto tiver alguma assimetria, a imagem, embora aparentemente igual ao objeto, ela não se sobrepõe. Bom, consequência prática disso, que todos nós sabemos, quem já calçou um par de luvas na vida, sabe que você não consegue calçar a luva esquerda na mão direita, e vice-versa. E essa manifestação da quiralidade na natureza, ela tem sido relatada em vários campos. No campo da biologia, por exemplo, você observa aqui, essa figura A, que é essa planta com volvules arvenses, ela se enrosca aqui, olha, nesse sentido, olha aqui, olha o sentido que ela se enrosca. Essa outra B, que é a lonicera sempervivens, ela já se enrosca no sentido contrário. É claro que essa planta não é imagem especular dela. O que é imagem especular é o movimento que esta, ela se enrosca nesse sentido que a gente está vendo aqui, para trás, para frente, para trás, para frente, e essa aqui é o contrário. Ela se enrosca nesse sentido. Você observa também esse caramujo celígos virginéus, você observa que uma imagem especular do outro. Essa espiral, ela gira num sentido, e a boca acaba virada para a esquerda, e essa espiral gira no outro sentido, com a abertura para a direita. Elas não são sobreponíveis. Isso é outra manifestação também de quiralidade na natureza. É o mesmo organismo vivo, mas com, sendo imagens especulares. Aqui você tem esse bacilo subtilos, você observa, isso aqui está para frente, passa para trás, essa aqui passa para frente, para trás. Você observa que agora é para frente, esse aqui também, o sentido que ele está enroscando é diferente. Ou seja, essa manifestação da claridade em nível macroscópico em organismos vivos tem sido bastante observada na natureza. Essa propriedade desses organismos vivos, cristais de quartos e outros cristais, serem imagens especulares uns dos outros, isso também ocorre em nível atômico. Mas para fazer o estudo desse tipo de propriedade das moléculas, ou seja, da claridade em moléculas, é necessário que a gente faça uso do equipamento que é chamado de polarímetro. E o polarímetro, ele funciona com base num tipo de luz chamado luz polarizada. Então é importante que a gente faça aqui um pequeno apontamento sobre essa questão da luz. A luz normal, ela é composta por ondas eletromagnéticas que oscilam em todas as direções. Como a radiação é eletromagnética, ela tem um componente magnético e tem um componente elétrico, campo elétrico, e esses componentes magnéticos e elétricos, eles estão aqui representados por um vetor, tá? Essa intensidade, ela aumenta, passa por um mínimo, depois ela começa a aumentar, passa por zero, aumenta de novo. A distância entre dois máximos, nós chamamos de comprimento de onda, e se a gente representar aqui um desses componentes, tá? Esse vetor aqui, por exemplo, nós vemos que numa luz normal, essa radiação, ela vibra em todas as direções. Agora, o que nós chamamos de luz polarizada é quando o plano de oscilação desse componente elétrico ou magnético é único, ou seja, a luz agora, ela vibra, essa radiação vibra só numa única direção, ou seja, na luz plano polarizada, esse vetor elétrico, por exemplo, oscila apenas numa direção. E esse tipo de luz, ele é obtido ao passar a luz comum através de um prisma, chamado de prisma de Nicol. O aparelho usado para fazer a medida dessa... da interação da radiação da luz polarizada com substâncias orgânicas é chamado de polarímetro. É um aparelho antigo, aqui vocês têm uma imagem de um aparelho bem antigo, tá? Os aparelhos modernos são diferentes, são acoplados a computadores, é claro, mas o princípio básico de funcionamento de um polarímetro é o mesmo. Você tem uma fonte de radiação, tá? Uma fonte de radiação. Essa fonte de radiação, nós podemos selecionar um comprimento de onda definido para fazer a leitura. Essa radiação, como eu disse, ela não é polarizada. O campo elétrico, por exemplo, vibra em todas as direções. Você passa através de um polarizador, de um prisma de Nicol, tá? Que é um cristal. E aí, ao passar por esse prisma, ela passa a vibrar numa única direção. Essa radiação, agora polarizada, passa através de um recipiente contendo uma amostra. e se essa amostra for, dependendo da natureza da amostra, e nós vamos estudar isso nesse vídeo, essa amostra pode interagir com essa radiação e fazer com que ocorra um desvio no plano de polarização. Ou seja, você observa que aqui ela está vibrando nessa direção. Então, ao passar pela amostra, ela passa a vibrar de um certo, deslocado aqui, de um certo ângulo alfa. Você tem um analisador e aqui o observador consegue medir o ângulo de desvio. Esse ângulo de desvio vai depender da natureza da amostra, vai depender da concentração da amostra, e vai depender também dessa distância, do comprimento aqui desse recipiente, que é chamado de caminho óptico. Esse recipiente, ele é construído de tal forma que essa essa extremidade aqui, olha, que nós chamamos de janela, ela tem que ser construída com um material que deixa passar a radiação, que não absorve a radiação do comprimento de onda que está sendo utilizado. Esse é um aparelho relativamente simples que mede esse ângulo de desvio. E esse desvio está associado com essas propriedades de assimetria nas moléculas. Então, moléculas quirais, elas têm capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Ou seja, moléculas que são capazes de existir em duas formas, que é muito comum nós chamarmos de forma esquerda e forma direita, assim como a mão esquerda e a mão direita, elas são imagens, mas não são sobreponíveis, as moléculas quirais têm essa mesma propriedade. Então, moléculas quirais têm a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Esse desvio, ele pode ocorrer de tal forma que a luz, a direção de propagação da luz desvia para a direita. então nós denominamos a molécula de destrógira. E sempre antes do nome, é costume colocar esse sinal mais entre parênteses. Agora, o desvio pode se dar para a esquerda. Nesse caso, a molécula é dita levógira e ela é representada, diferenciada da destrógira por um sinal menos entre parênteses. Tá? destrógira para a direita, levógira, desvio ângulo para a esquerda. Observa que a propriedade que nós estamos mensurando aqui, uma imagem da outra, é o desvio para a esquerda ou para a direita. Você não consegue enxergar a molécula. O ângulo de rotação, aquele ângulo alfa da luz polarizada, eu já adiantei para vocês, e aqui eu repito, depende da natureza da amostra. Se a amostra não for quiral, não desvia. Por exemplo, água, você pode passar uma luz polarizada através de uma amostra de água que não vai ocorrer desvio algum. Etanol, você pode passar a radiação da luz polarizada sobre a molécula de etanol que não ocorrerá qualquer desvio. O comprimento do tubo, pois se o desvio depende da interação com a amostra, quanto maior o tubo, ou seja, o recipiente da amostra, esse comprimento nós chamamos de caminho ótico, quanto maior o caminho ótico, mais moléculas a radiação vai encontrar pela frente, então a interação vai ser maior. Então o ângulo alfa também vai aumentar com o comprimento do tubo. Com a concentração da amostra pelo mesmo motivo, você tem um tubo do mesmo comprimento, 10 centímetros. Se a amostra está 10 vezes mais concentrada, a radiação ao atravessar essa amostra mais concentrada vai interagir com 10 vezes mais moléculas, então o ângulo será também 10 vezes maior, o desvio. Depende da temperatura, é uma outra variável que influencia o ângulo de desvio. Depende da natureza em que você dissolveu a amostra, de modo geral essas medidas são feitas dissolvendo-se uma amostra num solvente que não é quiral, por exemplo, água, etanol, de cloro metano, então a natureza do solvente interfere com a maneira pela qual a radiação também interage com as moléculas quirais, depende da fonte de luz utilizada, o comprimento de onda da radiação, nós não utilizamos uma luz branca, ou seja, com muitos comprimentos de onda, geralmente no equipamento é selecionado um comprimento de onda específico para fazer a medida, para evitar que essa variável como nós dissemos, o ângulo de rotação, de desvio da luz polarizada ao interagir com uma molécula quiral depende de uma série de parâmetros, então se você faz uma medida, por exemplo, num laboratório aqui, em Belo Horizonte, na UFMG, em determinadas condições, com comprimento de tubo, com um solvente diferente, com uma temperatura diferente, vai por aí afora, não teria como você fazer uma comparação com uma medida feita em outras condições em outros laboratórios, então para padronizar, para que essa medida desse ângulo de desvio seja útil, é necessário que uma série de parâmetros sejam fixados, e uma vez que você fixa esses parâmetros, nós passamos a definir agora um novo parâmetro que é a rotação específica, não é mais apenas o ângulo de desvio, mas um parâmetro denominado rotação específica, a rotação específica é o ângulo de desvio observado quando a medida é feita por uma solução na concentração de um grama por centímetro cúbico em um tubo de dez centímetros numa determinada temperatura específica e usando o comprimento de onda específico, tá? Então quando você faz a medida do ângulo, tá? E divide, por exemplo, esse ângulo, tá? você divide pelo comprimento do tubo e registra isso, pode usar tubo de comprimento diferente, mas quando você converte isso para um tubo de um decímetro e reporta a concentração de um grama por centímetro cúbico, você fixou a concentração e você fixou o comprimento do tubo. Esse D é a raia D do sódio que corresponde a um comprimento de onda específico e T é a temperatura. Então, essa rotação específica é representada por esse símbolo alfa entre colchetes D, é o que nós chamamos de alfa D, tá? Ele passa, você pode agora comparar a rotação específica de uma amostra com outra amostra, tá? Então, esse alfa é o ângulo observado, é o grau, né? O ângulo em graus da rotação observada, o L é o comprimento do tubo da amostra, você pode usar comprimentos diferentes, então, quando você divide a rotação observada pelo comprimento do tubo, você passa a ter isso por unidade por decímetro e c é a concentração em grama, como eu havia falado. A unidade da rotação específica, então, é grau, tá? Deg, que é grau, por decímetro, por grama, por centímetro cúbico, tá? Ou, grau por decímetro, é menos um grama, menos um centímetro cúbico. De um modo geral, vocês vão observar na literatura, nos artigos e até em livros, que a alfa D, às vezes, é dada em grau, mas, na realidade, a unidade correta tá aqui. Ou, muitas vezes, vocês vão observar que a rotação específica é dada sem unidade. Digamos que a rotação específica seja 10 deg por decímetro por grama vezes centímetro ao cúbico. Essa unidade não vai ser colocada, vocês não vão observar isso, e, nessa aula, daqui, daqui pra diante, nós reportaremos o alfa D sem unidade. Reportar alfa D sem graus, não é, obviamente, a unidade correta, mas, como você está medindo, de fato, a rotação, é comum os autores colocarem dessa maneira, entendendo que você está falando o grau por decímetro por grama por centímetro cúbico. Tá subentendido, tá? Mas nós preferimos, a partir desse momento, reportar alfa D sem unidade. Então, essa é uma observação muito importante, está aqui destacada em azul, com essa seta em bastante destaque, pra que vocês tenham isso em mente. A rotação específica é uma propriedade física de isômero oticamente ativo. Ou seja, você tem um isômero, uma vez que você fixa as condições, tá? Comprimento do tubo, concentração, o comprimento de onda que sempre nos equipamentos se utiliza a raia D do sódio. Essa é uma propriedade ótica de cada isômero, constante. Tá? Como eu disse, a linha D do sódio, ela tem esse comprimento de onda, tá? 589,3 nanômetros. É uma das transições quando você, por exemplo, põe sal de cozinha, cai sal de cozinha de alguma forma no fogão e você vê aquela chama amarela, é esse comprimento de onda aí que está associado àquela cor amarela. Então, é esse comprimento de onda que é utilizado nessas medidas. Isso é padronizado, tá? Então, αD é essa rotação quando se utiliza essa linha e se dê um símbolo espectroscópico, tá? Isso é coisa da espectroscopia. Bom, vamos dar alguns exemplos de rotação específica, então. Você observa aqui esse composto, essa forma estrutural, eu estou representando aqui em três dimensões, eu recordo para vocês que nós já vimos antes, quando eu desenho uma linha normal, eu estou representando esses grupos no plano aqui da tela, quando eu desenho uma linha na forma de cunha, eu estou projetando isso, essa ligação sai do plano e projeta na direção do observador e quando eu represento uma linha tracejada, ela sai do plano, a ligação sai do plano e projeta para trás. Então, essa representação dá uma ideia da tridimensionalidade dessa estrutura, tá? nós vamos, estamos aqui tratando dessa questão da imagem especular e vamos ver bastante isso, esse composto, ele tem aqui no centro um átomo de carbono que é ligado a quatro grupos diferentes, esse átomo de carbono que está aqui bem no centro, ele está ligado a um átomo de hidrogênio, a um grupo metila, a um grupo OH e a um grupo carboxi. Quando o átomo de carbono está ligado em quatro grupos diferentes, nós dizemos que o carbono é assimétrico, essa é uma terminologia muito comum. Então, quando você tem um centro de assimetria, a molécula vai poder existir nessas duas formas, tá? Essa molécula será quiral, tá? Então, o ácido lático ele pode existir nessa forma, você observa aqui o alfa D é menos 2,6, não vou usar aqui aquela unidade, né? Que é grau por decímetro por grama vezes centímetro ao cúbico. E você tem essa imagem que ele desloca o mesmo ácido lático, mas você observa, talvez você não consiga neste momento observar muita diferença, eu vou destacar essa diferença mais adiante, mas este ácido lático ele desvia o plano da luz polarizada para a direita, Então, este de cá tem um alfa D de mais 2,6. O valor é idêntico quando você tem compostos que são imagens especulares, eles terão o mesmo alfa D só que com sinal diferente, um desvia a luz para a esquerda, outro desvia a luz para a direita. O ácido lático será ilustrado nos slides posteriores. Aqui eu dou um exemplo para vocês de uma molécula muito comum que é a glicose representada nessa forma de uma piranose que é um anel de seis membros, aqui você tem uma cadeira, você tem uma cadeira, aquela forma que nós já vimos no estudo de alcanos, representação em cadeiras, e eu representei aqui todos os grupos OH está na equatorial, na equatorial, na equatorial, na equatorial, e esse OH está na equatorial. no vídeo sobre aldeídos e cetonas, nós especificamos a nomenclatura desse composto, esse aqui é a beta-d-glicopiranose. Essa de cá é muito parecida, está aqui em equilíbrio, uma seta de equilíbrio. Esse composto de baixo, se você dissolve isso em água, essa forma vai existir em 64%, essa forma vai existir em 36%. O que muda de uma forma para a outra? Está aqui em destaque essa hidroxila, ela está na posição equatorial, essa hidroxila está na posição axial. E essa aqui é a alfa, quando a hidroxila nesse carbono está na axial, é a alfa-d-glicopiranose, beta, quando está na equatorial, essa está na equatorial, todas as demais estão na equatorial. é a beta-d-glicopiranose. Você observa que a única inversão num centro de quiralidade aqui, num centro de assimetria, resulta numa alteração enorme de alfa-d de mais 18,7 para mais 122. Apenas essa mudança resulta numa variação enorme de alfa-d. Você observa que essa propriedade, o alfa-d, é característica de um composto, ela nos permite diferenciar essas sutilezas nas variações estruturais. Aqui eu tenho uma molécula muito comum, que é a sacarose, é o açúcar de cana comum, o açúcar que nós usamos em casa, o alfa-d do açúcar é mais 66,5. Observe que eu estou colocando tudo sem unidades. esses exemplos são para ilustrar para vocês que moléculas que têm a simetria, elas vão ser quirais e elas terão valores específicos de alfa-d. Então, o alfa-d aqui, não estou colocando a temperatura, essas medidas, obviamente, dependem da temperatura, são medidas feitas a 25 graus. mas essas medidas aqui tem uma outra um exemplo importante, eu havia mostrado no exemplo anterior que entre a alfa e a beta de glicopiranose, apenas uma pequena alteração no centro de assimetria de um carbono resulta num valor enorme de alfa-d. Aqui nós temos dois exemplos, observa essa molécula aqui de cima, essa molécula tem um centro de assimetria que é este carbono que eu estou apontando aqui, ela tem um alfa-d de menos 21 medido nessa concentração em clorofórnio, isso aqui é uma outra propriedade que é o excesso enantiomérico, eventualmente, mais adiante, eu posso explicar o que é esse excesso enantiomérico, esse composto não é puro, ele tem o enantiômero presente, que eu vou definir também esse enantiômero, quando você compara com essa furanona aqui embaixo, esse composto é o que nós chamamos de furanona, é uma lactona, a única diferença dessa aqui embaixo para de cima é que essa tem um CH2 a mais, aqui você tem um CH3, aqui você tem um CH2 e um CH3, mudando apenas um átomo de carbono e dois hidrogênios, o alfa-d muda de menos 21 para mais 36,8, isso com medidas feitas nas mesmas condições, vocês observem que uma pequena variação estrutural resulta numa variação de alfa-d muito grande, então alfa-d é uma propriedade muito importante para a gente estudar moléculas assimétricas, moléculas quirais, aqui eu dou um outro exemplo, nesse composto aqui, que é chamada de homoisoflavona, é um produto natural, o nome por hora não interessa, eu quero só apontar para vocês, aqui nós temos um átomo, um centro de quiralidade neste ponto e um outro centro de quiralidade neste ponto, o alfa-d, quando isso é medido em cloroformio, de cloro metano é menos 13,5, quando é medido em metanol é mais 62 e quando é medido em cloroformio é mais 44, a concentração muda, mas é só uma questão de ao dividir pela concentração você padroniza, mas ao mudar o solvente você observa uma variação muito grande, esses dados aqui estão publicados nessa revista Junior Natural Products, você tem a referência que você pode pegar para conhecer um pouquinho mais esse trabalho e aqui publicado em 2015 nessa revista Tetra Redon Letters onde também você encontra mais detalhes sobre esse trabalho mas a ideia aqui não é falar especificamente sobre essas moléculas é mostrar que uma pequena variação estrutural resulta numa grande variação de alfa-d e que você variando o solvente também tem muita variação no alfa-d essas são observações importantes para que vocês tenham uma noção clara de que alfa-d é constante mas uma vez que você fixa várias dessas condições como nós mencionamos como eu disse no início da apresentação esse assunto é longo será dividido em várias partes nessa parte introdutória apresentamos alguns conceitos básicos sobre quiralidade e como medi-la e continuamos essa aula continua na parte 2 não perca a parte 2 para aprender um pouco mais sobre estereoquímica muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo